Fala galera, quem tá falando é o Bucky. Galera, eu tenho uma novidade importantíssima a respeito da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. É isso mesmo, o nome do título aí está Onde Assistir a Terceira Temporada de Kimetsu no Yaiba. Vocês me perguntam, Bucky, já lançou? Galera, não lançou ainda, mas eu tenho uma informação importantíssima e tem a ver aí aonde a gente vai poder assistir essa terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Se vocês não estão preparados para essa informação, pausa o vídeo aí, vê um outro vídeo do canal, mas galera, é uma informação importantíssima. Beleza? Mas para vocês entenderem melhor, eu peço que fique até o final do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal do Bucky, nessa tropa nerd que cresce a cada dia mais. E galera, a meta aí de likes para esse vídeo é de 100 likes. Conto com a ajuda de todos vocês. Na descrição, galera, eu vou deixar meu Instagram, arroba canal do Bucky, tudo junto. Toda vez que sai um vídeo aqui no canal, eu posto lá no Instagram. E o meu Instagram pessoal, arroba underline inglês, são Rodrigues. Me segue nos dois Instagrams. E abaixo, meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky. O quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Aí você pode fazer amigos, falar sobre animes e divulgar também o seu conteúdo nerd, o seu conteúdo otaku. Ou então qualquer outro que seja o seu conteúdo óbvio, sendo um conteúdo lícito. Beleza? Falando todas as coisas, bora começar. Bom galera, primeiramente, como todos nós sabemos, a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba, ela não vai lançar esse ano de 2022. Ela vai lançar só em 2023. Aí no máximo, no primeiro semestre, digamos aí um mês, é aleatório, seria até março, vai estar lançando a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Aí vocês falam, Bucky, por que você fez um vídeo agora de falar onde assistir a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba? Bom galera, como todos sabem, a retentora oficial que transmitiu aqui o anime no Brasil é a Crunchyroll. Atualizada, na verdade, né? A Netflix, ela retém também seus direitos, mas só da primeira temporada. Tanto que eles compraram aí, no caso, a primeira temporada pra estar passando. E também tá uma briga aí, que parece que eles vão perder aí a retenção da primeira temporada, porque é algo contratual. Acredito que até o final desse ano eles vão perder. E só a Crunchyroll vai mostrar oficialmente que Kimetsu no Yaiba vai ser a única plataforma de streamer aí passar Kimetsu no Yaiba a partir de 2023. Mas tem uma outra informação aí a respeito disso. Qual, Bucky? O que acontece? Eu não sei se vocês já ouviram falar. Na HBO Max, é isso mesmo. A HBO Max, ela vem esse ano maçante aí em relação a animes. Eles tiraram até aí do catálogo da Netflix e trazer exclusividade aí para a sua plataforma de streamer. Para vocês verem como a HBO tá vindo esse ano em relação a animes. E tudo indica aí que a partir de 2023 vai ser, além da Crunchyroll, a HBO Max vai ser uma das retentoras do anime de Kimetsu no Yaiba. E eles já vão começar macetando com a primeira temporada, com a segunda temporada, que vem o arco do Trem Infinito. E o arco do Distrito do Entretenimento. E também vem aí, galera, com o filme do Trem Infinito. Então eles vão trazer todos os catálogos aí de Kimetsu no Yaiba junto com a Crunchyroll. E quando tiver aí a terceira temporada, eles vão também estar transmitidos junto com a Crunchyroll semanalmente. Então assim, eles vão ser praticamente a retentora oficial. Em relação a Netflix aí, tudo indica que dezembro será o último mês que eles vão estar disponibilizando a primeira temporada dublado em sua plataforma de streamer. Mas ressalva se no caso eles continuarem ainda sendo a retentora. A partir de janeiro eles já trazem aí, digamos, a segunda temporada. Traz o arco aí do Trem Infinito, o arco do Distrito do Entretenimento. E também o filme aí do Trem Infinito. Mas assim, galera, é bem importante isso ressaltar pra vocês. Porque muitas pessoas assinaram Crunchyroll, até mesmo inscritos aqui no canal que eu indiquei na época, por conta de Kimetsu no Yaiba. Por conta desse anime ser um dos melhores aí, digamos, de 10 anos pra cá. Foi um anime que tornou algo épico. Até mesmo pra mim, meu canal foi reconhecido por causa desse anime. Então pra gente ver aí a repercussão que teve, não só no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, o anime de Kimetsu no Yaiba. Então galera, tudo indica que ano que vem, tendo aí a terceira temporada, no primeiro semestre, aí teremos sim na Crunchyroll, episódio por episódio, semanalmente aí, o arco da Vila dos Ferreiros. Passando na Crunchyroll aí, certeza, 100% de certeza. E tendo aí essas especulações da HBO Max podendo estar transmitido e também a Netflix. Vou ser bem sincero, galera. Pra mim, poderia ser a Crunchyroll, a HBO Max e também a Netflix. Porque quanta mais plataforma de streamer for aí uma retentora do anime, mais alcance esse anime vai ter. Porque tem gente que assina a Crunchyroll e não assina a HBO Max e a Netflix. Tem gente que assina a Netflix e não assina nenhuma das outras plataformas. Então é bem importante ter essa abrangência no caso. Então galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado do vídeo. E qualquer comentário referente à terceira temporada, pode deixar aí, galera. Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. Como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.